E a política de Guararapes está em ebulição. As contas do ex-prefeito Edenilson de Almeida do PSDB de 2014 foram rejeitadas pela Câmara Municipal. Os documentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontam que o ex-prefeito Edenilson de Almeida do PSDB cometeu 18 irregularidades em 2014. Entre elas estão a falta de fiscalização em relação às dívidas de água e esgoto dos moradores, que totalizaram na época um déficit de mais de R$ 245 mil. A falta de prestação de contas das despesas do prefeito e funcionários com viagens, conforme a regulamentação do município. Além disso, falhas na educação e na saúde também foram encontradas. A creche recém-inaugurada, por exemplo, com foto e tudo, que foi inaugurada com rachadura. É ponto de saúde que nós temos conhecimento também, que chove mais dentro do que fora. É dinheiro público. No começo do ano, o SBT Interior mostrou o problema com a frota do município. Na época de 100 veículos, 27 estavam parados, sem funcionar por apresentar problemas. Mas outras irregularidades foram apontadas nos veículos dessa vez. Veículos que tiveram acidentes, que foram encostados e não tomaram providência com sindicância, de saber o fato, por que aconteceu, por que não aconteceu. Não apurou a irregularidade dos acidentes. Por seis votos a favor e três contra, Dedê, como é conhecido, teve as contas rejeitadas pelos vereadores na sessão da Câmara de ontem. O ex-prefeito de Guararapes pode recorrer da decisão, mas nos próximos dias, o Fórum da cidade vai encaminhar à Justiça Eleitoral todo o material do caso para que uma análise seja feita. Na cidade, o assunto não é outro a não ser a rejeição das contas do ex-prefeito. Mas muita gente prefere nem opinar. Isso aí eu deixo por conta da decisão da Câmara de vereador atual. Nós conversamos com o ex-prefeito de Guararapes, Edenilson de Almeida, que por telefone disse que isso é perseguição política e que vai buscar os direitos dele.